Então, continuando, hoje foi muito produtivo, agora a gente tá indo pra casa, então é só isso. A gente acordou cedo, teve eliminação, achei que foi injusto, achei que devia ter saído outras pessoas, mas enfim, não sou eu que vou ajudar isso. Acho que o tempo vai mostrar quem realmente são as pessoas e o potencial delas. Tchau, gente!